e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo quem está pronto com vocês é o pano galera vou falar aqui é o que mudou na atualização beleza é o que teve nessa atualização e 200 acho que foi cento e pouco ou 200 e pouco mega aqui no ruiz a primeira atualização foi que eles mudaram é a questão de do do ganho que você quando você termina a partida só a moeda não sei se tirar o limite mas eles falaram que você ganha depois de uma tal de correspondência não ficou muito claro não entendi ele podia ter falado se mudar o limite se você ganha mais vezes ou se você ganha mais é quando termina a partida que ganha mais vezes quantas partidas você faz ou se você ganha mais em uma partida é não ficou muito claro essa questão do de ganhar moeda e eu não sei também seja tiraram o limite porque eu só fiz uma partida depois da atualização agora também o íncone da mochila fica mais perto dos med kit é melhoraram a questão de você dirigir e isso não tem que eu peguei um carro e ele está virando mais ele está mais suave agora de dirigir antes ele é meio duro quando questão de virar ele demorava um pouco mas agora ele está indo mais rápido o gás e está mais lento ele já era lento agora está mais lento ele está e ele está dando menos dano mas isso é claro que é os primeiros porque depois vai ficando mais difícil e vai ficando claro que mais forte mas ele está mais lento agora dá para você fugir a pé de boas onde já dava já dá para você fugir a pé mas agora vai dar mais ainda os airdrop vai ser agora mais fácil de achar eu não entendi isso muito bem como mais fácil de achar só olhar por céu e ver ele caindo mas eles falaram que agora vai estar mais fácil de achar os passos vão estar bem mais altos e eles otimizaram acho que a questão do som mas agora você consegue ouvir o passo bem melhor caso né se você não fique em caos e alguém fica falando no seu ouvido mas agora você escuta o passo bem melhor até tá bugada que o pedido aqui do coringa então foi isso que teve na atualização ele fala também teve novos conteúdo mas agora até agora até agora não vi nenhum de coisa nova aqui com um negócio bugado apareceu o pedido do cara não vi nenhuma coisa nova nem questão de roupa nem como a a minha roupa ela só aparece feminina não aparece a masculina então não sei se teve roupa nova por questão do charfa masculino mas a questão feminino não teve e questão aqui do ranking também não mudou nada então foi só isso e teve foi mais é eles também falam que melhoraram um pouco da jogabilidade eu não percebi é mudança por enquanto não percebi nenhuma isso é né por enquanto eu fiz uma partida mas eu não percebi nenhuma mudança na movimentação ea jogabilidade para mim continua a mesma deve ser mais pra quem é novo e sente uma jogabilidade meio pesado acho que eles mudaram isso pra eu já estou acostumado com a jogabilidade a jogabilidade dele então não senti nenhuma mudança então foi essa nota as notas da atualização que eu queria passar pra vocês não sei se vocês jogam rulli se gostam então pra quem gosta e quer saber o que teve na atualização estava com preguiça de de ler lá então fiz um vídeo falando é não dá pra mostrar pra vocês né que é ficar um vídeo muito grande só para mostrar o que tem o que mudou né que foi os carros gás então é mais fácil você falar a gente eu falar pra vocês então é isso aí se gostaram deixa o like se inscreva no canal se você for novo e ativa o sininho para receber os vídeos falou e até a próxima